Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. Às 9 horas da manhã, ele se encontrou com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Às 11, ele participa da transmissão de cargo da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O general Maynard Marques, de Santa Rosa, recebe o comando da pasta de Hussein Calu. E esse evento a TV NBR vai transmitir ao vivo, não perca. Às 3 da tarde, Jair Bolsonaro recebe Sandra Maria Mioranza, presidente da Comissão da Festa da Uva. E às 4 da tarde, ele se encontra com o ministro José Múcio Monteiro, presidente do Tribunal de Contas da União. Agora, um outro assunto que foi destaque no fim de semana. O italiano Cesare Battisti desembarcou hoje de manhã em Roma e foi levado diretamente para um presídio na capital italiana. Acusado de terrorismo na Itália, ele estava foragido desde que o governo brasileiro, no fim do ano passado, decretou a extradição dele do Brasil para a Itália para que ele cumprisse as penas. Battisti foi preso pela Interpol em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, na madrugada de domingo. O presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, parabenizou os responsáveis pela prisão. Já o ministro do interior da Itália, Matheus Salvini, agradeceu às autoridades brasileiras envolvidas no caso. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação nesta segunda-feira. Não saia daí, continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Não saia daí, continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada. Obrigada. O que é isso?